A Polícia Nacional Boliviana reuniu a imprensa para anunciar a recuperação de duas motos que tinha sido roubada em Rio Branco. A apreensão aconteceu na cidade de Cobija. A coletiva foi nesta quarta-feira no quartel da Polícia Nacional Boliviana, formando assim uma integração entre a Polícia Brasileira e a Polícia Nacional Boliviana. Há procedido a recuperar estas duas motocicletas de uma rua ubicada no Barrio Progresso. Estas motocicletas, de acordo com a investigação realizada, têm reportes de roubada em Rio Branco, estado de Lacre, Brasil. E manifestar também que este trabalho se realiza em forma coordenada com a informação recebida ou recabada da Polícia Militar de Epitazolândia, que nos fazem conhecer ou nos advierten do ingresso dessas motocicletas ao promediar das 11h da manhã, aproximadamente, por o Puente Internacional. Estas motocicletas haviam ingressado ao território boliviano. Em virtude de isso, se faz o seguimento pertinente e se encontram ambas motocicletas em vía pública. Aparentemente, os delincuentes se percataram já de que estavam sendo seguidos por a Polícia Militar de Brasil e, bom, que se havia informado também da Polícia Boliviana que, em virtude disso, abandonam ambos motorizados e a Polícia Boliviana recusera estas motocicletas. Nós estamos aqui no 10º Batalhão do município de Brasília. Vamos conversar aqui com o Major Fred Saraújo, comandante do 10º Batalhão. Major, realmente, essa parceria está dando certo, né? Brasil e Bolívia. Isso. Ontem, uma operação coordenada da Polícia Militar aqui da fronteira, juntamente com a PRF, findou na abordagem de uma motocicleta que vinha sendo trazida de Rio Branco, uma motocicleta que tinha sido subtraída lá na segunda-feira à noite, e estava sendo trazida aqui para ser entregue em Cobijo. Mediante isso, entramos em contato também com a Polícia Boliviana, onde identificou a casa onde já tinham receptado mais duas motocicletas momentos antes. Todas elas de marca Honda Bis. Tinha sido todas elas subtraída de Rio Branco e foram trazidas e entregues para criminosos aqui na fronteira. Então, é um trabalho conjunto da PRF, da Polícia Militar e da Polícia Boliviana, que tem surtido efeito aí nos últimos dias com recuperação desses veículos, que tem sido um índice elevado lá em Rio Branco, na capital, e roubo de veículos e de motocicletas, que são comumente trazidas aqui para a fronteira e entregue para os criminosos bolivianos em troca de drogas e armas, que abastece o sistema criminoso na capital, principalmente. De acordo com o Major Fred Saraújo, comandante do 10º Batalhão de Brasileia, foram três motos recuperadas, duas na Bolívia e outra no município de Epitassolândia. Agora, as autoridades aguardam os proprietários para realizar a restituição. São 1.